Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Cavalcante, auxiliar de sala de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura, Cidade Tiradentes. E nessa atividade, nesse podcast, eu vou falar um pouco sobre o que é o cordel. Você sabe o que é um cordel? Você já ouviu? Você sabe de onde vem? Não? Então, deixa eu te contar. Tá. Segundo a Cristina Antunes, ela diz, não é preciso saber ler para gostar de contar e ouvir histórias. Em todo o mundo, em todas as culturas, sempre existiu a tradição da literatura oral, quase sempre anterior à escrita. No Brasil, não foi diferente. Os poetas populares, até hoje, cantam e contam em prosa ou em versos. Além de registrarem suas histórias por escrito. Essa literatura popular, em versos, é chamada de literatura de cordel. E pode ser definida de uma maneira simples, como poesia narrativa popular, impressa em folhetos. Ela surgiu no século XVI, nas cantigas dos trovadores medievais, que narravam cantando, em forma de versos, as notícias da época. Com o tempo, eles passaram a registrar suas narrativas em folhas soltas, conhecidas em Portugal como folhas volantes. A literatura de cordel teve sucesso em Portugal entre o século XVI e o XVIII. Sua produção em versos ou em prosa consistia de histórias curtas, contos fantásticos, textos de conteúdo histórico ou sobre a moral, peça de teatro e etc. De origem portuguesa, espanhola, francesa ou italiana, eram escritas tanto por autores anônimos, quanto por autores conhecidos na época, como Gil Vicente. O nome cordel surgiu da forma como os folhetos eram expostos para a venda em Portugal, assim pendurado em cordas, cordéis ou barbantes, como num varal. Esse nome chegou ao nordeste do Brasil, mas a tradição de vender folhetos pendurados em cordas não durou muito em nosso país. Aqui, os cordéis passaram a ser chamados simplesmente de folhetos. A literatura de cordel foi introduzida no Brasil pelos portugueses em folhas soltas ou mesmo na forma manuscrita, logo no início da colonização. Concentrou-se inicialmente em Salvador, Bahia, pelo fato de ser ali a capital do país, até o ano de 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Depois, os cordéis se espalharam por vários estados do nordeste, especialmente Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ali, com o aparecimento das pequenas tipografias no século XIX, começaram a ser impressos os primeiros folhetos brasileiros. A partir de 1893, com a produção em série de folhetos, a literatura de cordel atingiu praticamente todos os lugares da região nordeste. Conquistou um público específico, formado geralmente pelas camadas humildes da população, e passou a ser uma das características da cultura regional local. O verbete cordel apareceu registrado pela primeira vez em 1881, no dicionário Caldas Aulete. O termo é descrito como sinônimo de publicação de baixo valor e prestígio. Porém, na prática, os folhetos de cordel passaram a ter uma importante função sociocultural. Cumpriram o papel de jornal e novela para o povo, funcionando como uma forma de divulgar o cotidiano e as tradições populares. Um exemplo de sua função jornalística é o folheto A Lamentável Morte de Getúlio Vargas. Foi escrita em 24 de agosto de 1954, dia do suicídio do ex-presidente brasileiro, por autor anônimo. Depois de ouvir a notícia da morte pelo rádio, o autor entregou os originais do folheto na tipografia ao meio-dia, recebeu os primeiros exemplares à tarde e vendeu 70 mil folhetos em 48 horas. Além disso, apesar de impressos, os folhetos constituíam o meio de comunicação mais eficaz para populações iletradas, uma vez que muitas vezes os próprios autores liam ou cantavam suas histórias nas feiras livres e nos mercados, onde vendiam suas obras a preço baixo. Essa foi um pouco da introdução da Cristina Antunes do livro Histórias no Varal. Esse livro tem na Árvore Livros, quem ainda não tem acesso, é só pedir para a equipe da biblioteca e você poderá ter acesso a mais de 30 mil livros. É muito bom e maravilhoso. Então, a proposta, a função do Cordel nada mais é do que entreter, instruir, educar, ensinar e informar. Esse foi o nosso podcast falando um pouco sobre o que é o Cordel. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade e até uma próxima! Fui!